Já comprei passagem Solidão desfeito e um cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outra Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Passa a sua vontade E ao ver o avião subir no espaço sumir Não vá chorar também Desde que eu chore sozinha A dor dos espinhos que a vida tem Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo esse amor desfeito Solidão desfeito e um cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outra Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Passa a sua vontade E ao ver o avião subir no espaço sumir Não vá chorar também Deixe que eu chore sozinha A dor dos espinhos que a vida tem Não vá chorar também Obrigado.